Bom prazer enorme estar aqui com o meu parceiro e irmão David da Rio A gente faz aniversário dia 7 de setembro, bom dia Sinto a palavra minha calma Em minha cara, minha alma Efeito da última sedução Minha romântica, senhora, a cantação Não deixes que o problema se ocorre Esse no teu lugar de paixão Minha romântica, senhora, a cantação Minha romântica, senhora, a cantação Não deixes que o problema se ocorre Nesse no teu lugar de paixão Jamais pensei em minha filha Não sente da minha emoção Será que o amor me luria Com esta fantasia vestida de obsessão A de conceito que me apaixonei Será do anozão Não sei Não sei Não sei Não sei Pensar com o amor Com esta fantasia Não sei Menincu Tá Não sei Mas sim Oh, minha romântica senhora cantação Não deixes que eu venha se cumprir Neste vento agora Pra jantar mais ainda a gente com a Aniká Pra gente nunca mais esquecer desse dia de hoje Imaginada da nossa independência Da nossa possibilidade de olhar, sonhar e chegar lá Os sambas independentes, de pessoas independentes De artistas independentes, de almas independentes e livres Não, meu Essa é a nossa cultura aqui no Brasil A gente é isso aí, né? Essa mistura, tu?